O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fossem jogados no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois e ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insonso, com que lhe restituíres o tempero? Tendo, pois, o sal em vós mesmos, e vivem em paz uns com os outros. Palavra da salvação. O reino dos céus é dos violentos. Meus irmãos, boa noite. Muito bem, quanto mais passa a nossa experiência de Deus, quanto mais nós ficamos na igreja, mais nós devemos nos sentir responsáveis uns dos outros. É isso que é próprio da maturidade cristã. Eu, quanto mais estou próximo de Deus, mais eu me sinto responsável por aqueles que são incipientes na fé, por aqueles que são frágeis, por aqueles que, por qualquer coisinha, querem abandonar a fé, por qualquer coisinha, querem abandonar a igreja. E nós devemos ter muito cuidado com esses que são frágeis na fé, que se sensibilizam por qualquer problema moral, por qualquer problema entre nós. Então, nós devemos tomar cuidado com esses. Nós somos responsáveis por esses. E é isso que nosso Senhor hoje diz. Nosso Senhor diz, nós devemos tomar cuidado para não sermos causas de escândalo. Muito interessante. Em grego, escândalo, veio o nome de uma pedrinha, escândalos. Que é uma pedrinha pequenininha, aquela pedra que ninguém dá nada por ela, mas um distraído tropeça e cai. Isso é o escândalos. Ou seja, nós devemos tomar muito cuidado com as pequenas coisas que nós fazemos na vida, porque pode ser a causa de queda de alguém. Pode ser a causa do abandono da fé da parte de alguém. Às vezes, alguma palavra nossa, às vezes, alguma atitude nossa, às vezes, os lugares que nós frequentamos, às vezes, o tipo de conversa que nós temos, pode ser causa de desânimos para os outros. E, ao contrário, nós devemos ser causa de encorajamento para os outros. E é por isso que hoje nosso Senhor fala, olha, é preciso ser violento. Por mais que, às vezes, não tem moralmente, não é ruim aquilo que você faz, mas, em benefício do outro, às vezes, nós precisamos ser violentos conosco. E é por isso, às vezes, é melhor arrancar um olho, arrancar uma mão, arrancar uma perna, do que perder o céu porque escandalizamos alguém. É claro, quando o nosso Senhor diz aqui, arrancar o olho, arrancar alguma parte do corpo, Ele está falando da violência. Ou seja, às vezes, nós precisamos ser violentos conosco para não escandalizar os outros. Às vezes, aquele comentário, falando mal do outro, nós precisamos fazer uma violência conosco para não falar mal dos outros, para não escandalizar. Porque alguém que está começando a vida da fé, vai dizer, mas olha, esse fala mal como aquele do meu trabalho, como pagão. Então, qual é a diferença entre ser pagão e ser católico? Às vezes, por exemplo, não tem problema de beber um copo de vinho, um copo de cerveja, mas, às vezes, aqueles que estão começando na fé, aqueles que fizeram um trabalho imenso para poder vencer o vício do álcool, diz, mas eu venci o vício do álcool e esse que já está há muito tempo na comunidade continua bebendo de modo desenfreado? Vocês entendem que, às vezes, nós precisamos fazer violência conosco, não porque é um mal, mas em benefício dos irmãos? Meus irmãos, se vocês querem saber, se vocês estão progredindo na vida de fé, vejam o quanto que você se sente responsável pelos irmãos. se você ainda é indiferente aos irmãos de comunidade, significa que você ainda não entendeu nada. Se você começa a pautar a sua vida, o modo como você se veste, se comporta, as suas escolhas, pensando no irmão, em benefício do irmão, significa que você já está bem avançado na vida de fé. Então, pensamos nessa graça de nosso Senhor, de como disse Jesus hoje no final do Evangelho, tendes em vós mesmos o sal. O sal serve para não perecer o alimento, ou seja, que esse sal em nós não nos deixe perecer na nossa vida, não nos deixe fazer escolhas baixas, ter uma meta baixa, realmente que o sal em nós nos ajude a ter sempre uma meta alta de vida e depois viver sempre em paz uns com os outros. Meus irmãos, nós devemos fazer de tudo para não ter discórdia com alguém. Olha, nós devemos nos esforçar, nós devemos morrer para nós mesmos, mas para nunca perder a unidade com alguém, porque perder a unidade é perder a presença de Deus naquele relacionamento. Então, pensamos nessa graça de que a gente não se corrompa por falta de sal e que a gente não perca Deus pelas nossas intrigas.